da mesma forma econômica como os estados do sul, porque não é justo que o Nordeste seja tratado como se fosse o segundo primo, ou o primo pobre desse país. Eu, eu vim aqui com o Eduardo Campos lançar a pedra fundamental. Eu conversei muito com o Eduardo Campos sobre a implantação dessa indústria. Eu sei o que eu sonhava e o que ele sonhava. Depois eu vim aqui lançar a pedra fundamental. Depois de mais uns três anos, quatro anos, acho que eu vim aqui com a Dilma, acho que a empresa não estava funcionando ainda. E hoje eu vim aqui. E, sinceramente, eu fiquei boquiaberto com o que vocês conseguiram fazer numa cidade do interior deste país. Isso aqui, companheiro João Paulo, me lembra o crescimento do ABC nos anos 50 e nos anos 60. E eu posso dizer para vocês, se depender do nosso governo, essa fábrica vai continuar crescendo, Pernambuco vai continuar crescendo e o Brasil vai continuar crescendo. É para isso que eu quis voltar a ser presidente da República, para fazer o povo brasileiro a voltar a ser feliz outra vez. Portanto, companheiros, eu quero dizer para vocês que a emoção que eu senti hoje fazia muito tempo que eu não sentia, porque o Corinthians não está me ajudando muito, o Náutico não está me ajudando muito, a seleção brasileira não está me ajudando muito e eu acho que pelo fato de eu estar aqui, diante de vocês, com o calor que vocês demonstraram e com a receptato que vocês fizeram, e ainda está segurando a bandeira mais bonita desse país, eu posso dizer para vocês, muito obrigado. Obrigado ao companheiro Antônio, presidente da Estelan, obrigado à governadora do Estado e ao prefeito dessa cidade e obrigado, sobretudo, a vocês. Continue acreditando, porque o Brasil será do tamanho que vocês quiserem e não do tamanho que quiser qualquer governante responsável. É vocês que vão lhe dar as regras do jogo para que esse país volte a crescer e o povo volte a sorrir. Nós só queremos ter direito a comprar aquilo que a gente produz. A gente só quer ter direito de tomar café, almoçar e jantar. A gente só quer ter direito de criar nossos filhos e colocar eles numa escola bem decente, para eles também virarem doutor. A gente quer que as nossas pessoas têm emprego. A gente quer ter uma casa, quer ter um carro, a gente quer ter um computador, quer ter um telefone celular. Tudo que nós queremos são coisas simples que nós produzimos. E se são simples que nós produzimos, é simples também que a gente tem o desejo. E ninguém pode negar, porque a Constituição desse país, no seu capítulo 5, prevê tudo aquilo que nós temos direito. Portanto, vamos à luta, companheiros, que nós vamos conquistar tudo aquilo que a gente sonha. Um abraço. Tchau, 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 tchau Obrigado.